E aí? E aí? Oi? Oi! Bom dia, 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 bom dia... E aí mulher, como que você tá? Meu, o vídeo de hoje é um se arrume comigo, mas enfim, hoje o vídeo tá mais que especial, gente, então ó, já deixa muito like se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva aqui embaixo nesse vermelhinho, ó, já se inscreva, se inscreva, se inscreve aqui embaixo e bora se tornar mais do que fãs. Gente, então é isso, bora lá, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar da minha pele, meu cabelo, ele tá limpo, então eu não vou lavar. Eita! Que nojo! E eu tenho dó de lavar meu cabelo pra roler, a não ser que ele esteja feio. Como ele tá bonito, né, que é um milagre acontecer, ele tá bonito, eu vou passar um olhinho, se der eu passo uma chapinha, ele tá bonito, não tá, Friends? O que vocês acham? Tipo, eu tenho mó dó, você também tem? Quando meu cabelo tá bonito, eu tenho dó de lavar, gente, eu economizo mesmo água, importante. E aí talvez eu não lave, talvez eu sou um pouco indecisa, então talvez eu troque de ideia. Primeira coisa que eu vou escolher, gente, é meus acessórios, meu look, que eu não sei que look eu vou, mas eu vou bem basiquinha, assim, sabe, eu acho. Então bora lá escolher os acessórios, vocês sabem que aqui meus sonhos comigo eu mostro tudo, né, tudo que eu vou fazer eu mostro, sem neurose, entendeu? Então bora lá, inscreva, se inscreva, ativa a notificação. O dia de hoje, gente, na real é um sítio, e assim, por isso que eu também tô com dó de lavar cabelo, porque vai que eu caio na piscina, entendeu? Então eu não tô afim, eu tenho um problema de economizar com lavar cabelo. Gente, eu tô um pouco indecisa com qual que eu vou. Hoje a mãe tá indecisa, entendeu? Tem dias que eu tô mais decidida, mas hoje é o dia que eu tô indecisa. Primeiro eu preciso escolher o look, entendeu? Meus coisas da 25, esse aqui eu comprei lá na Shein, que vocês sabem que eu tô viciada, né? Até você... Olha, agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar o meu rosto, vou escovar os meus dentinhos, bem pleno, entendeu? E tomar banho, com o que ainda não é agora, nem tal, eu vou deixar pra tomar banho só mais tarde. Então o que eu vou fazer? Eu vou adiantar a parte da limpeza da pele, que eu vou pra vocês, não te espadei. Minha pele tá bem oleosa, então, né, preciso cuidar dela pra não nascer espinha. Tô com esses dois, gente, que é da Max Love, e aí eu... Esse aqui ele é pós-maquiagem, e esse aqui é pré. E aí eu uso esse, né? Esse aqui já tá até acabando. Pronto, gente, tô atrasada já, já vou logo avisando pra vocês. Assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou me atrapalhando, eu vou... Como que eu falo aquela palavra? Eu procrastino, entendeu? Eu fico sentada mexendo no celular, quando eu vejo, passou duas horas, aí eu começo a atropelar em cima de atropelados, entendeu? Quem assistiu esse padrão viu, lembra que eu falei que ia aguardar pra usar de novo? Pois é, eu só não sei se é bom, porque era pra mim ter usado no dia seguinte, só que aí passou dois dias. Como é de usar e ter fungo? Espero que não. Que é esse negócio aqui, ó. Eu comprei na Renner por R$16,00, velho, R$16,00. E aí é muito caro, né? Aí eu queria, tipo, usar. Gente, eu vou fazer uma máscara de aveia. Eu acho que eu não vou usar esse aqui, eu tô com muito medo, porque eu ia usar no dia seguinte, só que eu esqueci. E aí eu vou me atrapalhar, sabe? Esse negócio de pele é muito importante a gente se preocupar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um de aveia, que ele tem muito benefício, né? Aveia em si, você tanto comer como você fazer coisinha, tem muito benefício. Fala que o benefício da máscara de aveia, gente, fecha os poros, combate a olheira, clareia a pele também, achei perfeito, amo isso. Hidrata e contém a vitamina A, então eu achei perfeita. Você só vai precisar de aveia e soro, né? Na casa de pessoas fitness, não tem aveia. Então se a senhora tá fazendo dieta, provavelmente você tem aveia na sua casa, né? Então bora lá. Você pode usar água também, mas eu vou usar soro, porque eu tenho soro por causa de leite, essas coisas, então eu sempre tenho soro em casa. Soro eu não sei qual é o benefício, gente, mas assim, todo mundo fala pra colocar em máscara, soro. Agora eu tô sabendo que pra pele também é bom, pra hidratar o olho. Bom quando a pessoa tá morrendo também, ela toma soro, né? Caraca, o soro é tipo assim, perfeito. Quando eu for elogiar uma pessoa, cara, eu vou falar, nossa, mano, você tá tão soro hoje. Que lixo, velho, eu tô muito bosta. Pera, pera que eu tô... Eu quero testar um negócio também, então vamos lá. Eu vou fazer uma esfoliação caseira. Eu tenho um da minha mãe aqui, que é da Tracta. Eu posso roubar dela. Eu vou esfoliar com a Tracta. Aí eu vou vir, gente, pra fechar os poros, né? Porque eu não sou bome nem nada. Vou usar a máscara de aveia que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou usar duas colheres de aveia. O equilíbrio de milhões, hein? Ó, uma, duas. Vou usar esse soro aqui, gente, ó. E aí eu vou colocar. E tal. Só vou colocar mais um pouco. Como foi pra vocês, eu vou colocar o suficiente. Enquanto vai reservando aqui, o que eu vou fazer? Isso mesmo. Eu vou esfoliar a pele. Pronto, gente. Agora eu vou tirar ali com a água e já volto, fechou? Brotei, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou passar um negócio. Muito bom esfoliar a pele. É verdade. Vocês compram até um da Nivea, que eu fiquei sabendo que é bom também. Vocês comentem aí o produtinho de pele, gente, pra pele oleosa. Porque eu tô precisando, entendeu? A gente, olha só. Tô precisando, que vocês sabem, né? Que eu falei pra vocês. Tá muito oleosa mesmo. Tipo, a cor já tá naquele nível. Olha só como que ficou a consistência, gente. Bora passar na pele. Vou deixar, gente, cinco minutinhos na minha pele e já volto. E aí a gente vai tirar, fechou? Ele ficou numa consistência gostosa, gente. Hum, não é que a aveia tem esse poder mesmo? Ou soro, sei lá. Aqui, gente. Eu vou usar esse potinho de novo. Vou pegar gelo. Outro gelinho. Dizem que é bom gelar, gente. Esse negócio aqui, ó. As gringas dizem. É bom até colocar na rotina matinal mesmo, sabe? E aí, enfim. Aí você deixa, tipo assim. Vou passar, gente, esse serum, serum, só pra poder espalhar com esse negócio que eu coloquei. Vou pegar e vou passar na olheira, ó. Ha! Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Passar na olheira, assim, ó. Sabe? Vai pé na areia. Da caipirinha. Gente, que terapia. Cara, muito bom. Muito bom. Recomendo, friends. Isso aqui eu paguei, acho que foi 12 reais em algum vídeo que eu até comprei com vocês, com as senhoras. Comprei perto de... Mas esse negócio aqui, ó. Terapia, viu, gente? Muito gostoso. Nossa. Ai, que delícia. Bom, gente, é isso. Agora eu vou tomar banho. Minto. Vou comer. Mais tarde eu vou tomar banho e eu volto aqui com vocês pra gente tomar banho. junto. Aquela coisa de farsa, né? De friends que você tem. Aquele... Aquela amizade de milhões. A pele de milhões. Pene. Bora, então, gente, pra parte da maquiagem. Só deixa eu coisar aqui, ó. Minha mãe já tá ali. Selecionando o look dela. Eu já selecionei o meu. Só não sei se vai ficar esse, entendeu? Que eu sou aquele tipo de pessoa. Falo que eu vesti, mas chega na hora eu não gosto e visto e troco tudo o meu look. Vocês são assim também? Você é, né, mãe? Também. Ela escolhe o look dela e aí quando vê, a gente... Tô escolhendo o meu look passando fel, né? Porque pobre assim, passa fel na cama. Aqui já tá as opções que eu tinha pra mostrar pra vocês. Coloquei já umas opções aqui, gente, ó. Pra vocês verem outras opções, que eu sou dessas, entendeu? Agora, assim, eu e minha mãe, pra não dizer o contrário, a gente tá mega super atrasada. A gente tem uma hora pra se arrumar. Tipo, uma hora mesmo pra tá pronta. Pronta mesmo. Você tá ligada, né? Eu tô que ficando mais preta. Eu não. Eu estou sentindo uma treta. Poxa, esse é o mundo que me espere, gente. Ai, me saiu de coisa. Agora eu vou colocar aqui um colarzinho, gente. Aquele que eu mostrei pra vocês mesmo. Morri. Eu não gravei, gente, mas eu fui jogar uma água no meu corpo. Porque eu tava me sentindo grudenta. Tá muito calor. Tipo assim, tô amando. Obrigado, Deus, por esse calorzinho. Fazer a tempo. Que não batia um calor, assim, de 30 graus. Eu sou daquelas que gostam de calor. Vocês também? É muito difícil ter gente que gosta, né? Mas, enfim. Ai, eu tirei pra tomar banho, que eu tenho muitos ciúmes das minhas coisas. Como a gente é pobre, a gente sabe que os negócios se curecem. A gente nem, né, se arrisca, então. É verdade. Então eu prefiro tirar sempre. Sempre quando eu vou usar, eu prefiro tirar. Gente, recorde. Eu tô atrasada. Uma hora. Tipo assim, agora é seis horas. E eu tenho que estar pronta sete horas. Tipo, acho que nem é seis horas. Se eu não me engano, já é seis e vinte e quatro. Seis e vinte e quatro. Velho, tipo, vai ser uma contagem regressiva mesmo. Minha mãe também foi jogar uma água no corpo, gente. E aí, agora eu vou fazer uma maquiagem aqui, correndo. Gente, eu não sei pra onde começa. Eu não sei. Eu não sei pra onde começa. A iluminação tá correndo, entendeu? Já é seis horas, entendeu? O sol tá indo embora. Eu não sei, acho que tá fugindo. Acho que assim tá melhor, não? Não sei, mulher. Vamos lá, friends. Ó, minha pele tá perfeita. Eu fiz um espadeiro. Olha isso. A mãe tá um na pele. Tá perfeita. Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Também não sei. Meu Deus. Tô atrasada. Quer ouvir um som. Cadê meu vinho? Vou passar água termal, gente. Essa véia mesmo. Nossa, tô desacostumada a fazer esse arrum comigo, então eu tô me atrasando mais do que o normal. Mais do que eu já costumo me atrasar. Vou passar a primer, gente, aqui, ó. Um pouquinho. Além de tá atrasada, eu tô ficando sem iluminação. Porque eu preciso comprar softbox, né? Mas não estamos tendo dinheiro. Vamos na luz do dia. Só que a luz do dia tá indo embora. Porra, velho. Eu estou sacando. Melhorou, gente? Será que melhorou? Ou se eu ficar mais pra cá? Hum, eu não sei, gente. Tipo, não... Tipo, tá super claro. Mas o sol, ele foi pra lá, sabe? E aí tá super. Passei o primer, gente. Bem pleno aqui, ó. Pra fechar os porinhos. Minha pele tá tão... Sabe quando você tá com a sua pele tão bonita que você fica... Caraca, que dó de maquiar. Pois é, eu tô nessa fase, hein? Jesus, adeus. Obrigado, Deus. Se esse momento chegou, hein? Você é doida, minha parceira. Agora eu vou fazer o quê? Você é louco, Giovanni. Aquele meu lado do vídeo. É o Giovanni. Vou pegar aqui a paletinha bem plena e fazer minha sobrancelha que tá também perfeita. Mas tudo que tá bom, dá pra melhorar, né? Aí vai lá, faço merda. Minha sobrancelha tá tão linda. Mas bora lá. O cuspe é mais do que importante e essencial, porque ele ajuda, Giovanni. Vamos de novo, Giovanni. O bicho tá latindo. Como que faz? Não faz nada que eu tô atrasada. Ai, eu dei vestir a roupa ainda. Fiquei fazendo luxo. Ainda tem três opções de roupa ali. Cuspe! Tem uma moto passando. Porra, velho. Nossa senhora. Eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo. Meu Deus. Vamos passar aqui. Mano. Gente, eu não sei. Olha que sobrancelha, gente. Nossa senhora. Apaixonada. Chonei. Nossa senhora. Eu nem passei perfume. Não vesti o look ainda. Não sei se eu vou colocar brinco. Ai. Tô me sentindo naquelas provas do BBB. Tem que terminar rápido. Passar, gente, agora a base. Vou passar aqui, ó. Vou dizer pra vocês. Eu só tô com muito olheira. Minha pele tá muito bonita. Tô gostando. Mas, tipo, tô com olheira. Então, bora caprichar nessa área aqui. Caprichar na parte dos olhos. Que eu não sou obrigada. Também fui dormir 5 horas da manhã. Minha mãe tá se maquiando aqui atrás, gente. Pelada. Vocês acreditam? Depois ela vaza nudes, hein? É muito calor. E eu com blusa. Ó, gente. Como eu disse pra vocês. Eu gostei. Agora eu vou passar, tipo, um resto mais, sabe? Só pra uniformizar. Porque ela é um pouquinho mais brilhante que a minha pele. Aí depois é um truque. Porque eu corrijo o retivo. Um tom mais escuro que a minha pele, né? E o pó também. E aí eu consigo consertar. É o truque, né? Porque eu só compro a base errada. Aí a gente tem que aprender a viver. A vida é assim. Ou você apanha e levanta. Ou você apanha e fica no chão. Eu, no caso, apanho e levanto. Ah, filósofa. Aqui. Tem essa. Tem essa aqui. Tem um monte, hein? Gente, vou usar esse aqui, ó. A pista latindo mais. Eu tô atrasada, gente. Sério. Divertando mais do que seis horas. Hoje é seis e meia. Eu achei que eu tinha uma hora pra me arrumar. Eu tenho muito menos. Aí eu tenho que vestir minha roupa. É aquelas coisas. Pegar a esponjinha. Dar aquela iluminada aqui, né? Minha filha. Que a panda tá ontem. Ai, gente. Ela tá aqui falando, gente. Pra chegar no rolê. E não falar que ela é minha irmã. E o povo vai acreditar, né? Porque ela parece. Esse é o plano, entendeu? Golpe neles. Aí, gente. Eu até esqueci. Ó, o atraso, gente. É o atraso. Eu tô passando agora... E a Pitty continua latindo, gente. Porque, assim, você tá se maquiando rápido. Depois vocês comentam aí de nota 10 às 9. 10 às 9. 10 às 9. É a nota pra essa maquiagem rápida. Que normalmente eu demoro aí o quê? Duas horas pra me maquiar. E eu não tô nem zoando. Eu demoro mesmo. Gosto de ficar me... Sabe? Me admirando quando eu tô me maquiando. Eu fico... Só que aqui não tá dando, não. Aqui a maquiagem vai sair até errada, entendeu? Não dá em nada. Peguei um pozinho aqui, gente, ó. Marcar o... Aquela plástica natural, né, mores? Fazer aquela plástica pra fingir que nós, ok, plastificada. Só que nós não é, não. Gente, ó. Passei. Eu tô... Mano, eu preciso muito, gente, de softbox. Porque, ó, tá escurecendo. A iluminação vai ficando muito ruim pra vocês. Então por isso que eu nem vou me animar e me maquiar direitinho. Gente, eu vou fazer um iluminador bem bonitinho, assim, bem puxado, sabe? E vou marcar o côncavo com esse tom aqui, ó, de laranja. Dessa paletinha que eu amo. Esse aqui, ó. Vou pegar esse tom de amarelo também e vou colocar bem aqui na pontinha, ó. Ó, gente, passei, ó. Ficou top, ó. O que vocês acharam? Agora eu vou fazer o quê? O iluminador top. Fazer um puxado bem top. Pegar essa canetinha aqui já não tem mais nada, gente. Vou pegar esse aqui que tem tudo. Só que eu não gosto dessa boca aqui, ó. Tá vendo? Eu não gosto... Eu não gosto dessa boca, gente. Então eu vou pegar a tinta dele e vou usar essa canetinha. Gente, eu quero fazer um puxadão, então bora caprichar. Eu não gosto dessa boca aqui. Tinta dele e vou pegar a tinta dele e vou pegar a tinta. Vou passar o rímel. Só isso mesmo, entendeu? Pela pressa. Eu queria fazer uma coisa mais bonita. Mas pela pressa eu só vou fazer isso no olho mesmo. Gente, eu tô pegando sem iluminação. Eu vou passar esse lip tint no nariz que eu gosto de passar. Vou passar, gente, esse pó translúcido aqui, ó. Da boca rosa. Vou fazer o que, gente? Vou passar a iluminadora agora. Esse aqui, ó. E vou passar no corpo também, que eu não sou obrigada. Ele é assim. Ele é da Bruna Tavares, aliás. Gente, a bateria tá acabando. Eu vou passar aqui na frente e vou colocar os cílios postiços. Gente, já volto. Vou aproveitar pra tirar o pó. Ah, a bateria tá acabando. E eu tenho que trocar e eu não tenho tempo pra trocar. Eu vou tirar a ponta das luzes. Ai, bicho. Enfiei a mão na sombra. Que agonia. Bom, gente. Então bora se vestir. Bora ver como que vai ser. Deixa eu soltar aqui meu cabelo. Ó, como que ele tá. Não sei se eu vou fazer um penteadinho. Gente, eu escolhi aqui outras roupas. Tem várias opções. Essa aqui é pra máquina. Essa aqui eu vou levar, vou colocar no carro. Eu talvez vou com esse short aqui, que ele é perfeito. Só não é muito confortável, mas perfeito. Ele é todo rasgadinho assim, ó. Olha o céu, gente. Como que tá. Mamo, olha esse céu. E eu vou de sapatilha ou assim? Olha esse céu. E mãe, esse céu também. E sapatilha? Não vou assim. Sapatilha ou... Sapatilha e tênis, gente. Com esse look dela aqui. Eu acho que tênis, né? Tô bem meiguinha, né? Eu acho que tênis. Gente, eu ia mandando mensagem pra mãe. Olha lá. Gente, ela tá ali se arrumando. Eu vim pra ele colocar da mãe. Agora a Juju, né? Fica sensacional. Pera aí, Juju. Olha essa coisinha, gente. Todo escuro. Escureceu. Não escureceu ainda. Tá o solzão lá. Gente, bora lá. O primeiro look que eu coloquei é esse aqui, ó. Que é um look mais, sabe? Despojado. Ó. Assim. Eu acho que eu não vou com ela, não. Quer dizer que eu mal coloquei e já tô sentindo calor. Então eu acho que eu vou vestir o short mesmo. Não tem como, gente. Escolhi esse mesmo. Coloquei esse top. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu paguei 80 reais nesse cropped mini pedaço de pano. Na Rene. Mas fica fazendo eu pagar o peitinho. Eu tô muito brava com isso, entendeu? Então, gente, ó. O meu look é esse. O que vocês acharam? Básico do básico. Vim nesse espécie que você consiga ver melhor, gente. Bem basiquinha. Vou assim mesmo. Tô com esse colarzinho. Eu pedi outra lente, gente. Mas, infelizmente, ela ainda não chegou. Então eu vou ter que ir de óculos. Eu tô muito triste. Porque eu não gosto de óculos. Principalmente porque, né? Por isso que eu não tava nem muito animada pra fazer maquiagem, entendeu? Porque o óculos esconde um pouco, ó. Gente, ó. Vou pegar esse aqui. Que é o da Bruna Tavares lá. Ó, tá vendo como que ele é? E aí eu venho. Eu gosto muito de passar. Eu acho que tem esses corporal, né? Que eu vejo o pessoal usando. Ó. Medo de pagar um peitinho. Mas ele só tá apertando. Ó, meu peito tá aqui. Mas como ele aperta, parece que é uma sombra do peito, né? Doideira. Vamos lá pro creme. Vamos pros cremes, hein, gente? E aí eu tenho que passar um olhinho, hein? Primeiro o creme, gente, do espadense aqui, ó. Pra não ficar o quê? Cheirosa. Ó. Ih, vai na rapidez, entendeu? Gente, tô passando nas pernas, gente. Nu, atrasada. É isso, gente, ó. Já vai deixando muito like aí embaixo. Vou começar um vlog agora aqui com vocês. Tem umas crianças aqui, gente. Brincando aqui frente de casa. Minha perfumação é com a irmã. Oxe, tá com rinite, é? Nossa. Bronquite? Que gusto, hein? É, não. É rinite mesmo. Like, gente. Se inscreva aqui embaixo. Eu vou começar um vlog aqui agora. Não sei se o vlog dá certo. É muito difícil. Vlog de festa dá certo porque... Eu sempre esqueço de gravar. Eu sou dessas. Mas... Talvez eu mude o penteadinho aqui. É isso, ó. Já deixa muito like. Se inscreva aqui embaixo. Eu vou começar um vlog agora com vocês. Nunca dá certo o vlog, então não esperem vlog. Mas eu vou me esforçar pra gravar. O look da mãe. O look da mãe ficou assim, ó. Pera, com isso que ela tacou. Mostra aqui, meu seu. Pra nós dar tchau. Coloquei um brinco ali. Poxa, tá vendo só as pernas da gente. É. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vlog. Se a gente der o certo vlog. Saudade de vocês, que eu nunca mais apareci por aqui. É, vocês querem... Que vídeo vocês querem com ela, gente? Comentem aí que a gente vai trazer. Né, mãe? Fitness. Como? Comenta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto